Olá, amigos do Allsport, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna da semana. Tenha uma curtida no canal do Allsport no YouTube e vamos falar um pouco sobre esse derretimento da liderança do São Paulo, que tinha 7 pontos de vantagem até a 27ª rodada e, de repente, perdeu a liderança para o Inter 4 rodadas depois. O que aconteceu? O Diniz é culpado? Os jogadores são culpados? Como que um time pode ter uma queda tão brusca? Para começar para entender o tamanho dessa queda do São Paulo, o São Paulo teve uma queda que é inédita, inédita se você pensar em termos de brasileiro, na reta final do brasileiro, ou seja, segundo turno. Já houve viradas com uma vantagem de 5 ou 6 pontos em 2008 e 2009, times que tinham liderança como Grêmio e Palmeiras sofreram viradas, mas foi em mais rodadas, não foi tão brusco e teve outros aspectos ali relacionados ao time. No caso do São Paulo, foram 4 rodadas e o time fez apenas 1 ponto. E a queda começa depois da eliminação da Copa do Brasil para o Grêmio. E aí começa aquela história que todo mundo fala assim, ah, o time está há muito tempo sem ganhar título, jejum e isso pesa, o time se abala emocionalmente. Bom, eu concordo que o problema do São Paulo é, claro, o descontrole emocional. Não dá para um time que mantinha uma regularidade, vinha invicto a mais de 10 rodadas, jogando um futebol regular quase todos os jogos, de repente tem uma queda e começa a errar tudo. Então, a única explicação para um negócio desse é que a cabeça não está funcionando. O próprio Juan Fran, na entrevista após goleada para o Internacional, a goleada que causou a mudança de liderança, reconheceu que a cabeça não estava boa desde o jogo contra o Grêmio. E o que o São Paulo precisa resolver dessa questão emocional? Bom, começa aí pelo seu técnico. A gente tem sido muito ressaltado a erros táticos e às vezes substituição do Diniz. Ah, que o time continua saindo muito a bola pelo chão e isso permitiu que o Inter pressionasse, ganhasse a roubada de bola e fizesse o gol. É verdade, mas foi assim que o São Paulo chegou à liderança, com esse estilo de saída de bola. E o problema é que o time agora não consegue executar direito. Dois passos, por exemplo, que resultaram em dois gols, um do Vitor Bueno e outro do Daniel Alves, eram passos fáceis, saídas de bola pelo chão e os dois cometeram erros técnicos feios. Parece uma coisa de cabeça. E nisso eu acho que o Diniz tem mais culpa, porque ele montou um time que funcionava, com boas ideias, porém esse time se descontrola emocionalmente. E aí é uma explicação para você passar quatro rodadas desse jeito. Um comentário muito bom que foi feito pós-rodada pelo comentarista Paulo Roberto Calçade da ESPN é como ele grita em volta de campo. E grita de uma forma muito descontrolada. Já tinha tido essa questão no jogo contra o Red Bull, que ele tratou o Tietê ali usando palavras bem ofensivas, coisa que não se deve falar, acho que o futebol não se justifica. E isso é uma coisa que já vem de antes. No Rio de Janeiro, repórteres de campo comentavam que as coisas que o Diniz falava para o time do Fluminense eram muito duras para os jogadores. Era um xingamento, enfim. Era uma pressão que não se justifica. O técnico que está ali do lado, ele tem que cobrar, tem que acertar as coisas que estão, e eventualmente ser duro, mas ele tem que ter controle emocional. E o Diniz não está demonstrando controle emocional e o time deixa de ouvi-lo. Um exemplo é no próprio jogo contra o Inter, o time vinha mal nessa saída de bola, ele começa a dar um grito para o Volpi e fala para o time começar a esticar a bola e sair de qualquer jeito. Quer dizer, sair na bola quebrada, bola longa. E na jogada seguinte o Volpi não cumpre o que ele pediu. Já mostra que já não está seguindo. O próprio abatimento do Diniz na entrevista posterior já é um sinal de que a coisa não está funcionando. Acho que é uma coisa que ele, que é um técnico promissor, eu ainda vejo como promissor, deveria pensar sobre esse comportamento em volta do campo. E vai ter que sentar com o jogador e tentar conversar sobre isso, mudar esse tipo de comportamento, tentar ajeitar a cabeça. Não é uma coisa fácil, porque times que sofrem um derretimento de liderança como esse, que tinha sete pontos de vantagem e de repente perdem a liderança, é como um time que toma dois, três gols, faltando dois minutos para o jogo. É muito difícil voltar para recuperar e voltar para a liderança. Nunca aconteceu no brasileiro. Se ele conseguisse, se o São Paulo conseguisse, era uma façanha. Não parece muito provável. De qualquer jeito, o time e o Diniz precisam pensar sobre essa questão do controle emocional. Ele, afinal, é um técnico formado em psicologia. Gosta de dizer que trabalham os jogadores para melhorá-los como pessoas e como atletas. E eu acho que fora do campo ele consegue fazer isso. Agora, o comportamento dentro de campo, ele está transmitindo um descontrole emocional para o time. Acho que isso tem que ser observado. Vamos ver como é que o São Paulo se comporta nos próximos jogos. Um abraço. Até mais. Uau.